Hoje, 10 de dezembro, sexta-feira, memória de Nossa Senhora de Loureto, a padroeira da aviação. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. A casa de Nossa Senhora de Loureto está na Itália. E essa devoção de Nossa Senhora de Loureto se baseia numa antiga tradição, que as paredes da casa de Nossa Senhora, aquela casa onde o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, foi transladada para a Itália no ano de 1294. E por isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Loureto, para que cresça em nós o nosso amor pelo mistério da encarnação. E o Salmo deste dia é o Salmo 1, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. O Salmo 1 é um Salmo sapiencial. Ele é um Salmo que medita sobre a sabedoria de viver. É uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria de viver conforme a lei de Deus, para que assim alcance a verdadeira felicidade. É a leitura orante das Sagradas Escrituras. Porque quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos falando dessa verdade que está contida nas Sagradas Escrituras. e que é na meditação diária que nós chamamos de lexo divina, a leitura orante da palavra de Deus, que faz com que o nosso coração vá assimilando a palavra de Deus, primeiro com a nossa mente e depois com o nosso coração. E é essa meditação diária, constante, da lei de Deus, que gera no nosso coração a autêntica sabedoria. Por isso, no dia de hoje, renovemos a nossa decisão de rezarmos todo dia através, por meio do método da lexa divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 1 que diz. Amém.